O apresentador Fausto Silva, que tem 67 anos, está internado no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Ele foi submetido a uma angioplastia para desobstruir uma artéria e recebeu dois estentes. Ele passa bem e deve receber alta na noite desta quinta-feira. Ele foi ao hospital ontem para exames de rotina, mas um desses exames, a cintilografia do miocárdio, detectou a obstrução de uma artéria e a necessidade de um cateterismo para investigar vasos sanguíneos e o interior do coração. Tudo transcorreu de forma tranquila, marcado para ontem à noite, o cateterismo foi seguido por uma angioplastia, cirurgia que desobstrui a artéria. Houve ainda a necessidade de implantação de dois estentes. O apresentador passa bem. Como nós já destacamos, ele deve deixar o hospital ainda nesta quinta-feira.